Esse cara é maluco, vamos pôr ele do nada ali O bumuzinho tá doendo Tá me chegando já, véi Caramba O bumuzinho tá doendo 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 E agora O bumuzinho tá doendo O bumuzinho tá doendo E agora O bumuzinho tá doendo O bumuzinho tá doendo E agora E agora E agora